A Bíblia A Bíblia Há muitas histórias na Bíblia, cada uma com uma mensagem importante, mas hoje vamos falar sobre uma em particular, a história de Davi e Golias. Os filisteus e Israel se reuniram para lutar, mas havia um problema, Golias era um gigante e nenhum soldado de Israel poderia ganhar dele em um duelo. Davi era um simples pastor de ovelhas, mas ele tinha coragem e fé em Deus, quando ouviu Golias desafiando os soldados de Israel, ele não pode ficar parado. Davi estava frente a frente com Golias, os soldados de Israel não podiam acreditar no que estavam vendo, Golias, você enviou um garoto para lutar contra mim, Davi, eu não sou apenas um garoto, eu sou um servo do Senhor e ele me ajudará a derrotar você. Davi tinha fé em Deus e isso lhe deu a força necessária para vencer Golias, ele se aproximou do gigante e o matou com sua própria espada. A vitória de Davi sobre Golias foi uma grande vitória para Israel, eles aprenderam que não importa o quão grande seja o inimigo, se tivermos fé em Deus, podemos vencê-lo. E assim termina a história de Davi e Golias, lembre-se sempre de que, com fé em Deus, somos capazes de superar qualquer obstáculo. E assim termina a história de Davi e Golias, E assim termina a história de Davi e Golias,